Entre as revoltas nativistas do Brasil Colônia, nós podemos começar com uma das mais clássicas, aquela que você já sabe que ela existiu desde os primeiros momentos do Brasil Colônia. O conflito, a guerra travada com os nativos mais nativos, mais originais, mais puros dessa terra, os indígenas. Aqui, chamados de bárbaros, como se fosse uma nomenclatura dada pelos portugueses. Bárbaros, só para te lembrar, era o nome que os romanos davam aos povos germânicos, os povos diferentes. Então, aqui, os indígenas, na sua cultura diferente, no seu modo de vida diferente dos portugueses, estão sendo chamados de bárbaros. O meu slide de capa já está sendo provocativo. Eu situei onde aconteceu a guerra dos bárbaros na geografia e no tempo, no espaço e no tempo. Brasil, então eu estou querendo dizer que é um conflito nacional, ele não se concentrou numa região em específico, não foi só no Nordeste, não foi só no Sudeste durante o ciclo da mineração, não foi. Quando eu falo, então, da revolta nativa, da guerra dos bárbaros, veja que de amarelo eu estou te destacando quem está brigando com quem. Porque se é uma revolta, se é uma guerra, dois times, dois lados. Quem está brigando com quem? Indígenas em conflito com a coroa portuguesa ou muitas vezes com os bandeirantes, você se lembra disso? Às vezes com a coroa, por conta da escravidão indígena, praticada pelos portugueses que vêm, com a intenção de enriquecer e acabam usando o indígena como a mão de obra. A gente sempre, sempre acha que o africano foi o escravo do Brasil, mas o primeiro escravo do Brasil foi o indígena. A coroa portuguesa usou dessa mão de obra nativa como mão de obra escrava, escravizou esse indígena. Mas eu também tenho conflitos desse indígena dentro desse mesmo sistema de escravidão com o bandeirante. O bandeirante é aquele especializado em capturar indígena que fugiu, em buscar mais indígena para trabalhar na fazenda de algum senhor de engenho. Ele é esse profissional especialista em captura ou em busca de metal precioso também, mas inicialmente o trabalho de um bandeirante era mais voltar para capturar mão de obra indígenas. E muitas vezes esse indígena resistia, ele não queria ir. Então eu estou falando de um conflito, não é uma relação amistosa. E esse indígena resiste. Eu acho importante a gente pensar nesse tópico que está aqui embaixo, esse indígena que não é um ser passivo. Não cultivemos esse pensamento de que o indígena aceitava passivamente ser escravizado, aceitava passivamente a cultura que estava lhe sendo imposta. Ele resistia. Na medida do possível, no que ele conseguia fazer, ele resistia à escravidão, ele se negou a ser escravo. A princípio aceitou ali o escambo, recebeu alguns presentinhos, mas depois começou a recusar isso, né? E até a imposição cultural, o indígena também não aceitou facilmente, como o próprio Pedro Vaz de Caminha falou na sua carta, né? Se a vossa alteza insistir em que ficar e a gente vier também, facilmente essa gente se converterá. Não, deu um trabalhinho. Essa imposição cultural foi resistida sim, de alguma forma. E por fim, para fechar essa revolta nativista clássica brasileira, que é o enfrentamento, o conflito com indígenas, eu provoquei na data porque nós temos até hoje questões indígenas a serem encaradas, resolvidas. Nós sabemos que a nossa atual Constituição, a de 1988, estabeleceu sim as terras indígenas, um território para eles, os primeiros moradores do Brasil, né? Então, está estabelecido esse direito e esse direito legalmente resguardado ali na Constituição, mas esse direito continua a ser muitas vezes desrespeitado. Não é nenhuma nem duas vezes que a gente vê notícias em jornais de enfrentamento entre grandes fazendeiros indígenas e terras indígenas sendo invadidas, enfim. Ainda é um problema. Nós ainda não damos, não demos, não devolvemos as terras e o respeito que o indígena merece na história do Brasil. É isso.